Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Amém! E o Evangelho deste domingo, dia 17 de julho de 2022, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 10, versículos do 38 ao 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Meu querido, minha querida, o Evangelho deste domingo traz um relato onde sobressaem duas mulheres, que são duas irmãs, Marta e Maria. Elas vivem em Betânia com o irmão Lázaro, só que neste relato do Evangelho de hoje não aparece. Jesus passa por esta aldeia e, segundo o Evangelho, fica hospedado na casa de Marta. E este pormenor dá a entender que, das duas, Marta é, sim, a mais idosa. Ela governa a casa. E depois de Jesus ter entrado, a Maria senta-se aos seus pés e o escuta, enquanto Marta estava atarefada com muitos serviços, certamente devido à presença do ilustre hóspede. Então podemos compreender que Jesus, ele indica o alimento espiritual da alma como algo mais importante, até mesmo indispensável. Jesus era a união do trabalho, da oração e assim será a perfeição da vida. Ou seja, a oração é indispensável e o trabalho necessário. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, e este Evangelho de hoje vai nos conduzindo. Para melhor compreendermos, devemos observar que as duas irmãs, elas acolhem Jesus. Querem servir bem a Jesus, só que de modos diferentes. Uma pela escuta atenta, Maria não se preocupa. Senta-se aos pés de Jesus como os discípulos no Oriente se sentam aos pés de seu mestre. Marta repreende Maria, Jesus a defende, porque para ele basta pouca coisa. Marta passa a imagem daquela mulher, trabalhadora, dona de casa, que tem prazer em receber as visitas e em acolhê-las, desmanchando-se em cortesias. Podemos dizer que ela é a típica maizona das nossas cidades interioranas. A casa dessas senhoras são impecáveis, impecáveis em matéria de limpeza, em organização, muitos enfeites, comida deliciosa, feita na hora, servida até a visita, dizer que não aguenta mais comer. Só quem visita uma casa que tem uma Marta, sabe o que é ser bem acolhida. E a alegria de mulheres assim, é ver que sua ilustre visita se sente bem em sua casa. Este é o maior prazer que ela pode sentir. Mas esta atitude não basta para Jesus. Nós, acabamos de ouvir no Evangelho que Marta pede que Jesus mande sua irmã Maria ajudá-la. E podemos imaginar Jesus sorrindo para Marta e dizendo, Oh Marta, por que te preocupas tanto? Isso que você está fazendo é importante, sim, mas você pode deixar para fazer em outra hora. Veja Maria, ela escolheu a melhor parte, não a recrimine. Mais tarde ela vai lhe ajudar. Por enquanto, senta-se aqui conosco. E Marta deve ter percebido que de fato estava deixando passar uma grande oportunidade, uma oportunidade rara de receber os ensinamentos do Mestre Jesus e deve ter se sentado para ouvir. Portanto, fica a lição para nós. O importante é ouvir. Jesus certamente apreciava o trabalho de Marta, mas não aprovava que ela pensasse somente no trabalho. Hoje devemos juntar então as duas coisas, o trabalho e a escuta da palavra. Porque a melhor parte não é aquela que multiplica as coisas, a melhor parte é aquela que torna a Deus presente em nós. Então o silêncio é mais eloquente do que todas as palavras. E no meio da escuridão do mundo de hoje, a escuta se torna cada vez mais difícil, não é mesmo? E sabemos que vivemos num mundo tão apressado. Corre para aqui, corre para lá. Muitas vezes nos esquecemos que correr não quer dizer crescer. E na fúria do mundo tão consumista, o mundo perde os valores da contemplação, da prece. O Senhor pede para parar um pouquinho, para ouvir. Então escute Deus lhe falando, falando das coisas do céu. Não tenha pressa de sair. Quando está na missa ou na oração, esqueça um pouquinho o tempo do mundo. E viva o tempo da graça de Deus e com Deus. Por isso, Pai amado, que o meu agir não seja somente movido por um ativismo insensível à palavra de Jesus. Seja assim toda a minha ação decorrência da escuta atenta da palavra do teu Filho. E Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça que o seu like, o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva também no canal, se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia. E um ótimo dia. E um ótimo dia.